Oi gente, bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo no canal. Esse vídeo aqui é um vídeo informativo. Eu tô passando aqui rapidinho pra avisar vocês que eu vou ficar aí umas duas ou três semanas fora do ar. Não vou postar vídeo, não vou gravar nada, sabe? Porque, como vocês sabem, eu tô com um cunhado internado desde o ano passado, na UTI, no interior do Rio de Janeiro. E hoje ele deu uma piorada. Ele já vem piorando a cada dia um pouquinho, mas hoje ele deu uma piorada bem, bem assim, bem forte, vamos dizer assim, né? Porque hoje a gente ficou sabendo que ele talvez vai precisar de um transplante, a gente ficou sabendo que o rins dele já tá ruim, o fígado. Então, gente, eu tô indo pra lá, sabe? Eu tô indo que eu vou dar uma força pra minha cunhada. E eu peço aí pra vocês, pra vocês rezarem por ele, mandar uma oração, uma vibração positiva pra ele, porque meu cunhado é muito novo pra ir embora, sabe, gente? Meu cunhado, ele é muito na dele, ele é muito calmo, sabe? Ele não merecia estar passando por isso, gente, mas a gente não entende o propósito de Deus, né? E eu já coloquei nas mãos do pai a vida dele, que se for pra fazer o melhor, que faça o melhor por ele, né? Que ele se recupere, que ele tem dois filhos, pequeno, um de menor ainda, né? Então, gente, é isso. Eu nem sei o que eu vou falar mais, tô meia com a voz meia presa, sabe? Mas é por causa disso, gente. Então, é isso que eu vou falar pra vocês. Fiquem com Deus aí, que Deus abençoe todo mundo mais uma vez e muito obrigada, tá? Tchau, gente.